Gente, eu vou ensinar pra vocês agora como é que colhe mandioca. Olha que interessante, galera! Temos que puxar devagarinho, pra mandioca não quebrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora nós vamos plantar a rama da mandioca. No mesmo lugar, tiramos a mandioca. Corta a rama da mandioca, mais ou menos uns 10 centímetros. Corta a rama da mandioca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.